Olá, tudo bem? Um carro e uma moto se envolveram em um acidente na BR-471 no Distrito Industrial de Santa Cruz do Sul na tarde desta terça-feira. Uma Tucson com placas de Santa Cruz seguia em direção a Rio Pardo quando bateu em uma moto Honda CG 125, também com placas do município que tentava ingressar na rodovia. Com o impacto, a Honda foi jogada a distância aproximada de 30 metros do local do choque. A condutora da moto, uma mulher de 42 anos, ficou com ferimentos graves. Ela foi encaminhada ao pronto atendimento do Hospital Santa Cruz pelo SAMU. O condutor da Tucson estava sozinho e não ficou ferido. E dois ônibus com quase 80 gremistas partiram na tarde desta terça-feira de Santa Cruz rumo à Argentina. A viagem de mais de 1.200 quilômetros é até o município de Lanús, onde o tricolor irá enfrentar o Clube Atlético Lanús às 9h45 da noite desta quarta-feira. O trajeto deve ser percorrido em até 20 horas por causa do tempo de espera na aduana. Preparados com faixas e bandeiras, os gremistas já ensaiavam a comemoração para o Tri da Libertadores. Saiba quem são alguns dos torcedores e assista ao vídeo em gas.com.br. Até mais!